Aí ele está dizendo, vocês não vão morrer, porque Deus sabe, se vocês comerem, vocês não vão morrer. E é aqui onde começa o erro, porque quando o homem e a mulher comem, verdadeiramente não morrem, porque Adão depois da queda viveu 930 anos. Mas o que que morreu em Adão? A liberdade. O que que morreu em Adão? A autoestima. Ele se sentiu culpado, alguém que andava num diante da presença de Deus, sem vergonha, depois que pecou, a primeira coisa que ele procurou, figueira, cobriu-se, e quando ouviu a voz de Deus, o que que ele fez? Se escondeu atrás de um arbusto, porque morreu a intimidade com Deus. Tudo o que estamos a fazer hoje, vigília, jejum, leitura da palavra, pastora Denise, nós queremos restaurar aquilo que nós perdemos lá no Éden. Porque Adão nunca jejuou, Adão não ficava, oh pai me aparece, oh pai estou aqui no jardim, quero te sentir, não, Adão sabia que a tarde, a tardezinha, as árvores começavam a mexer, a tardezinha havia uma brisa aparecendo que foi instalado um ar-condicionado no Éden, e aí ele tocava para Eva, amor, o Senhor está chegando, vamos lá se encontrar com Ele. Aí se encontravam e conversavam com Deus, mas naquele dia é estranho, Deus entra no jardim, faz o mesmo barulho que Ele fez, Deus caminha pelo jardim, mas aí daqui a pouco, Ele olha para o lugar onde deixou Adão e Eva, eles já não estavam, Ele está no lugar habituado, mas eles já não estão lá, porque o pecado nos faz assim, o pecado move a nossa posição, a fulana tinha o hábito de orar todos os dias, ler a Bíblia, mas desde que pecou, a posição foi mudada, você vê o irmão, vinha para o culto, não vem mais, tinha prazer nas coisas de Deus, não tem mais, queria orar, já não ora mais, queria evangelizar, já não, porque ele foi movido da posição por causa do pecado, e essa é a maior luta do diabo, de tirar da posição de adorador, de tirar da posição de íntimo de Deus, não deixa que o pecado te afasta, dessa doce presença, que você sente as tardes, que você sente as manhãs, naquele dia foi uma manhã mais triste, é o Criador do Universo, procurando a criação, mas a criação dele, não quer se encontrar com ele, não quer falar com ele, não quer vê-lo, em vez de se apresentar, eles se escondem, em vez de dizer, pai estamos aqui, eles se escondem, e assim que nós vivemos hoje, as pessoas vivem se escondendo de Deus, porque nós pecamos, e a única coisa que nos faz fugir, da presença, quando ela se manifesta, é o pecado, é incrível, que Eva, viu que estava nua, se escondeu, é incrível, que Adão percebeu que estava nua, se escondeu, mas a minha geração hoje, estão a tirar roupa, para gravar vídeos curtos para o Tik Tok, já não há mais vergonha, porque elas querem alcançar, o maior número de views, maior número de visualizações, e então você vê, no Tik Tok, tem sempre lá uma lua, ou para as pernas abertas, ou com os senhos meios que para fora, para dizer que olha, estou aqui, elas só querem like, porque essa geração, longe de Deus, já não tem mais vergonha, as moças andam numas, você vai aqui no supermercado, sua roupa da mãe, com a filha, filhas nuas, as pessoas o tempo todo nos levam em oração, as mulheres, porque elas já não tem medo mais de esconder, essa moda maligna, que os homens hoje, estão a se vestir como moça, hoje tem homem, você olha ele de trás, parece uma mulher, até você descobrir barba, no rosto dele, põe o short tão apertado, tão curto, e ele lá, e eu fico, o que que se passa, com esses homens, amado, a moda é uma loucura, não siga essa moda, que é padronizada pelo diabo, homem se veste como homem, anda como homem, e fala como homem,